Se prepara, que vai comer essa putaria Se envolve, baba o meu pirutudim Mami chupa devagarinho, que eu vou te dar leitinho Se prepara, que vai comer essa putaria Se envolve, baba o meu pirutudim Mami chupa devagarinho, que eu vou te dar leitinho Na minha pra tu não se apaixonar Ajoelhou, agora vai ter que mandar Ajoelhou, agora vai ter que mandar Ajoelhou, agora vai ter que mandar É dez pra meio dia, já já vai bater o sinal Vai bater o sinal, vai bater o sinal Corre pra trás da escola que tu vai Mamar o meu pau Vai mamar meu pau Vai, vai mamar meu mal Vai, vai mamar meu mal Vamos, vamos, vamos Se prepara, que vai comer essa putaria Se envolve, baba o meu pirutudim Mami, chupa devagarinho Que eu vou te dar rei Se prepara, que vai comer essa putaria Se envolve, baba o meu pirutudim Mami, chupa devagarinho Que eu vou te dar rei Na minha tatu não se apaixonar Ajoelhou, agora vai ter que mamar Ajoelhou, agora vai ter que mamar Ajoelhou, agora vai ter que mamar É dez pra meio dia, já, já vai bater o sinão Vai bater o sinão, vai bater o sinão Corre pra trás da escola que tu vai Mamar o meu pau Vai, vai mamar 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 meu pau Vai mamar meu pau Mamar, 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 mamar, mamar 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 Mamar, mamar, mamar